É esta formação muito interessante, é uma das primeiras formações que existe na Madeira sobre marketing digital e está a correr muito bem, o Vasco Marcos é um ótimo formador e adquire-se, sobretudo, não só a prática, mas conhecimentos variados em termos de aplicações que são mais fáceis de utilizar, facilita bastante o trabalho, principalmente para quem é autodidata, perde muitas horas e uma formação deste género permite adquirir-nos, num pouco espaço de tempo, conhecimentos mais variados e mais fáceis de aplicar. Aconselho a quem tiver oportunidade de fazer esta formação para aproveitar. O Vasco Marcos tem outras formações também programadas aqui na Madeira, portanto aconselho vivamente. Quem tiver interessado em aprender um pouco mais sobre técnicas de marketing, os próprios documentos que foram disponibilizados são bastante úteis e evitam, poupam muito trabalho em termos de edição, para quem está a começar a trabalhar com páginas de Facebook, por exemplo, ou os community managers, têm tudo a aproveitar e é uma ótima formação. Já agora também o próprio espaço que fui escolhido, a sala tem ótimas condições, portanto aconselho estas formações. Aproveitem hoje a formação gratuita que irá haver também, que é uma mais-valia dada por esta formação, por esta equipa de formação e agradeço a oportunidade também que tive de cá estar. Agora foi o melhor tema que encontrei gratuito, que reúne os requisitos todos essenciais e o responsa, portanto ele vai funcionar, ou seja, no limite, se não tiver nenhum plugin no mobile, ele funciona bem no mobile, ajusta automaticamente e funciona muito bem. As próprias estatísticas do servidor, é um bom complemento às estatísticas do Google, estatísticas do YouTube ou outro tipo de ferramentas que me dê feedback, o próprio Google AdWords. O que é um bom complemento às estatísticas do Google,